Fala pessoal que é o Pudim e hoje é exatamente o que saiu no título, hoje daremos continuidade a nossa série zerando o vestiário do Tibia. E eu andei sumido por um tempo, impedindo que vossas senhorias cagassem, porém foi por um bom motivo. Depois de muito suor, muito trampo, gostaria de apresentar a vocês a Tibia Station. Aqui na Tibia Station é você que manda na programação. Ai meu Deus, esse vídeo ficou meio amador, porém, sei lá, cara, eu tô ansioso pra isso. Vamos lá. A Tibia Station é uma rádio voltada ao público de biano, ou seja, vossa senhoria, e que eu sempre sonhei em ter, cara. Eu sempre curti essa parada de áudio, de rádio, de música e tudo mais. E finalmente eu consegui tirar isso do papel, deu trabalho pra caramba, porém, espero que você goste. Tem muita novidade pra vir aí na programação. Eu criei umas paradas também muito loucas, que você consegue fazer, por exemplo, seu pedido pelo site. Então vamos supor que tá passando um programa de rock, que é o Rock You, ou Rock Café. O que você estiver ouvindo ali, que estiver do gênero rock, é só entrar no site, clicar em faça seu pedido, colocar seu nome ali, colocar a música que você quer, clicar e pau, cara, tá lá. Sua música vai tocar na programação, e você, você que manda, cara. Pra ouvir, você tem algumas opções. Se você quiser ouvir pela Twitch, você consegue entrar lá no site, vai ter o link. Ou se você quiser ouvir pelo player do site, lá você vai também ter a opção de player com três qualidades, cara. Tem a qualidade ótima lá, que é a melhor qualidade, que é 320kbps. Todas as músicas da programação estão nessa qualidade, porém, se você tiver aí pelo 3G, uma internet móvel, e não quiser deixar de ouvir e ouvir com qualidade, tem a opção também 64kbps AC+. É um pouco mais comprimida, mas a qualidade da música se mantém. Eu já enrolei demais, eu tô ansioso pro lançamento dessa bagaça. Eu gostaria de agradecer também os criadores de conteúdo que estão apoiando essa lasanha aí, e informar pra vocês que tem muita novidade pra vir. Cara, eu, modéstia à parte, eu sou meio maluco, sabe? Então tem bastante integração aí, uns bagulho meu louco. Ah, cara, eu não posso dar spoiler pra vocês. Na verdade eu posso, porque eu que... Entendeu? Eu não quero dar spoiler. Eu não vou dar spoiler não, vocês sempre que acompanhar aí. E por último, a hora da mendigagem. A TV Station é uma rádio sem fins lucrativos. Toda a estrutura vai ser paga com as doações que vocês fizerem, Então se você gostar do projeto aí e quiser apoiar com um realzinho que seja, cara, vai lá na tibestation.com.br Ou se você quiser... Na verdade a gente não é filiado da Twitch ainda. Mas se você quiser apoiar de qualquer forma, cara, aí eu te dou um carguinho no Discord, a gente te dá um carguinho no Discord e você ficará... No mais é isso, cara. Qualquer coisa, basicamente fui eu que fiz tudo isso. Então se você tiver alguma sugestão, algum feedback, se você ver alguma coisa que você não gostou, cara, entra lá no nosso Discord, tibestation.com.br Tem uma abinha de sugestões lá, de feedbacks e tudo mais. Manda mensagem aí, que a gente conversa, beleza? E muito obrigado também por qualquer apoio que você der. No mais é isso, vamos lá que você precisa cagar. E agora, um recadinho dos nossos patrocinadores, como diria o VDA. Se você quiser comprar suas tibia coins, é lá no Rei dos Coins. Utilizando o meu cupom PUDE, você me ajuda... Você me ajuda pra caramba, você me dá uma moral, você dá uma moral pro Rei dos Coins e todo mundo sai feliz. O site do Rei dos Coins possui um sistema de cashback, ou seja, parte da sua compra volta pra você e compras futuras, beleza? Então, cara, não deixe de aproveitar os preços do Rei dos Coins e o cashback lá, que você vai se dar muito bem, beleza? Cara, você sempre vai economizar na próxima compra. Então, confia, cara. E se você quiser faturar muitas tibia coins, não é renda extra, pelo amor de Deus. É lá no Tibia Blackjack. Lá você pode jogar jogos com Crash, Roleta, Sports, Bet, entre outros. Use com sabedoria. É tibia coin, cara. Não vai apostar o dinheiro do, sei lá, da sua geladeira, não vai vender os bagulhos, beleza? É só pra se divertir e fazer uma brincadeirinha lá, beleza? E por último, se você tá com aquele amarelinho, se você dropou aquele item, se você vai dar merge no servidor aí, vai dar uma puta de uma treta, e quiser vender seu item, eu recomendo que você conheça o TibiaTrade.gg. Lá você pode anunciar. Agora você pode anunciar a House também, acho que faz um tempo já, mas eu tô meio desligado. Você pode anunciar a House, você pode anunciar seus itens e entrar em contato com o comprador. E é isso. Sem mais delongas, vamos pra essa bagaça. Meu amigo, esse bestiário aqui, eu não dava nada pra ele, porque eu achei que seria um pouco fácil. Por mais que tenha poucas criaturas, eu achei que seria mais tranquilo. Porém, estamos falando de Rochamu e Shockhead, cara. Eu fiz tanto solo quanto duo com o Irã. A gente também fez com a Dominante, porém, na maior parte do tempo eu fiquei solo. Nesse respal aqui, você encontra o bocão, a boquinha, o Sinenser e o Shockhead em menor quantidade. E se você... Eu não manjo muito bem como funciona o World Change, mas se você tiver um azarzinho aí, tem o bagulho da muralha lá, você vai encontrar maravilhosos, musculosos e pouco pacientes robozões. Já adianto que o bestiário de robozão eu vou fazer ainda, não sei quando, mas esse vai ser louco, cara. O Shockhead, você pode encontrar alguns lá em Lauren Rochamu. Lá onde tem as boquinhas só. Ou aqui atrás, que é o lugar que eu fiz. Eu tava editando o áudio agora, eu percebi que eu falei locar, cara. Tipo, local com lugar, cara. Que cara estranho. Aí eu fiquei entre esse local aqui e o comecinho da bônus ali pra você... Se você for fazer uma rotação e não quiser quebrar o respal, faça isso que você terá sucesso. Ficamos caçando aqui e depois de 25 horas de hunt, finalizamos finalmente o bestiário de Shockhead. É uma média de 100 por hora ali, pelo menos nesse level que eu tô, na faixa do level 500, mas se você for level mais alto, se for RP principalmente, que bate bastante nessa hunt, eu creio que você fará isso mais rápido. Se você já não tiver feito. Eu não sabia, eu não lembro que vídeo que eu vi, cara, ou se eu vi na internet, que tem como você trocar os... Tipo, quando você vai fazendo, matando as bocão, alguma coisa assim, você vai ganhando tipo uns pontos de... Uns pontos, velho. Aí naquele NPC lá da entrada, que você faz o acesso de Iksupan, você fala High Book, alguma coisa assim, não tenho certeza. Aí você consegue trocar, tipo, os seus pontos por Cluster of Solace. Eu nunca tinha trocado isso, eu nunca sei tanto lá, de um Cluster pra caramba. Porém, se você é um grande frequentador de Rochamuy e não conhecer isso ainda, cara, você aí que tem um milhão de boquinha, brina aquele NPC lá pra você ver o negócio. Nossos próximos bestiares ficam aqui em Iksupan, cara. Esse aqui eu não cheguei a fazer todos, mas eu vou fazer uns aí e passar uma dica pra você que quiser chegar nesse lugar aqui e fazer uns pontinhos fáceis. Na verdade, só 50 pontinhos fáceis, os outros não é fácil, não. Nesse lugar aqui, você precisa ter acesso pra entrar, aí fica aqui em Port Hope, você tem que fazer a quest do Galten lá, e, cara, é tranquilo até pra você entrar. Você vai encontrar aqui uma porrada de Iks, porém, tem uma mecânica pra você fazer nascer o Iks, não lembro, Apututu? Apututu. Pra você fazer o Iksapututu, e tem um outro lá que nasce junto, que é o Churrascão, um Churrasquim, você precisa vir, tipo, na Hunt você vai ter essas áreas, tem três fogueiras aqui, principalmente na parte principal, tem três fogueiras, todo bicho que você matar ali na região, tem uma chance de nascer o Iksapututu, na verdade, os Iks Churrascã, aí você matando os cinco Iks Churrascã, vai nascer o Iksapututu. O Apututu, caramba, eu tô parecendo um Opatutu, Oga, Oga, Opatutu, o Apututu, se você matar cinco, você fecha o bestiário, que é o que a gente fez aí, 50 pontinhos de charme, rapidinho, acho que se você vir fazer aqui, você ia fazer uns 20 minutos, talvez, não sei, e é isso, não tem mais o que falar, você tem que ficar fazendo essa mecânica das fogueiras aí, eu fiquei rodando, tipo, eu desci ali, ali em cima no norte, matava os bichos aqui embaixo, ia pro norte, matava o bicho embaixo, aqui, e aí a gente acaba os bestiários, que loucura, é geralmente assim que funciona. Fechamos o Apututu rapidão lá, uns 15, 20 minutinhos, e depois de quatro horas de hunting, finalizamos o Iksalcar também. Esse Iksalcar, fica esperto que cai aquelas partes do set dos Iks, pra fazer o Adam, eu dropei sem perceber, depois, tipo, pra mim tava branquinho, tá ligado? Aí eu vi lá, na hora que eu fechia o bestiário, eu vi ali que tinha dropado, e cara, aí eu fui lá no meu DP, tava lá, que loucura, sorte que tava pra pegar, né? E eu vendi ele por um cacá. Ah, falando nisso também, vender itens no marketing, quando teve, eu não sei se eu devo falar, mas eu vou falar, quando teve atualização de Rottenblood lá, tipo, você precisava entregar duas lágrimas, você precisava entregar duas lágrimas que caem do bicho lá do Fearfeaster, pra entrar na quest. O que acontece? Eu tinha feito o boss recentemente, eu consegui uma lagrima daquela, aí o pessoal tava vendendo pro caro, se não me engano, eu vendi, aí eu coloquei no marketing por 4kk, 989, tipo, por 5kk praticamente, e saiu. Aí no outro dia, tipo, eu vendi ela por 5kk, o bagulho custa 70k no Yazir, eu vendi ela por 5kk, no outro dia a Cip falou que não ia precisar, não ia precisar mais dela pra fazer a quest, então, tô obrigado aí, muito provavelmente quem comprou foi da Dominante, então, muito obrigado aí, o senhor, pelo patrocínio aqui, eu vou comprar tudo em Farinbom, pra ficar no pé do 6. As outras criaturas dessa hunt aqui, eu vou voltar pra fazer, não falta muito, acho que mais umas 8 horas, é estranho falar isso, né, mas eu acho que mais 8 horas de hunt aí, a gente finaliza essa maga, acho 8 não, umas 4, 4, 6, umas 5 horas, vai, vamos, nem eu e nem você, umas 5 horas de hunt, a gente finaliza isso aqui, mas eu vou voltar posteriormente, beleza? Nossos próximos bestiares, foram parte de um happy respal que eu não consegui aproveitar, porque eu estava nesse projeto maravilhoso, inclusive, não se esqueça de conferir lá depois, beleza? Eu estou ansioso pra isso, eu assumo. São os Mad Scientist e as Ice Witches, esse bicho aqui, esses dois, você consegue encontrar aqui em Alahar, eu não sei se é o melhor lugar, mas é um lugar muito bom pra você fazer, aqui, ali onde tem o Infernalish, desce, vai pra direita ali, pega a informação, passa no posto de piranga ali, e você chegou nesse local maravilhoso. Ice Witches no Norte, Mad Scientist pra baixo, e também tem os Aprendices of Culture lá, dá que aprendice. Ficamos caçando essa bagaça aqui, e depois de 40 minutinhos, no Happy Respa, finalizamos o bestiário de Mad Scientist. Até onde eu sei, não cai nada de bom, cai um bolo, um bolo bonitinho, um bolo com uma seriginha em cima, então, fica esperto aí, que você não pode perder esse bolo, né cara? Não pode dar bolo, você no caso, ele pode. Ficamos caçando mais 20 minutinhos, no Happy Respa, e finalizamos o bestiário de Ice Witch. Witch é uma coisa peculiar. Inclusive, eu gostaria de informar vocês, que eu vou voltar a matar o Witch, tá? Aquela história do Stuffy de Toad, não vai ficar assim. Eu terminarei essa saga aí. Eu vou pegar o Stuffy de Toad ainda. Pra quem não sabe, eu matei 43 mil Witch, e não peguei o Stuffy de Toad. Tem vídeo aqui no canal. E por fim, nosso último bestiário, e foi no Happy Respa também. Eu penso, desculpas por não ter conseguido aproveitar esse Happy Respa, porém, cara, eu vou até, vou até deixar meu ponto de vista. Cara, terminou o Happy Respa, no outro dia ainda vai ter bestiário pra me fazer, entendeu? Por isso que eu não me atento tanto a essas coisas. Happy Respa é bom pra fazer uns bestiários que é difícil de fazer, porém, eu não quero me matar por isso. Eu acho que eu vou morrer por outros motivos, entendeu? Tô com uma tosse estranha. Vou sobreviver. Então, no Happy Respa, eu gosto de aproveitar pra fazer uns bichos mais difíceis, quando eu faço, no caso, e gosto também de, sei lá, cara, eu jogo por diversão. Não gosto de me matar e ficar meio, meio zumbizão, entendeu? Entendo quem faça, porque o cara curte, mas, eu prefiro, não, me matar. Eu prefiro me matar todo dia do que me matar no Happy Respa. Eu tô falando no sentido figurado, tá aí o do... Retomando, ficamos caçando Gossler. Esse bicho aqui, você consegue encontrar em vários lugares, só que eu vim aqui pra poder adiantar um pouquinho dos Necromancers também, que eu não tinha. Aí, você vinha aqui, porque eu já tava ali em Jalar, e vinha pro Noir. Ficamos caçando aqui, e depois de 30 minutinhos, finalizamos o bestiário de Gossler. Sim, cara, são poucos bestiários hoje. Com o fato de, foi 25 horas, matando o Choque e Edil, eu daria um desconto, tá? Dá um desconto pra mim, por favor. Finalmente, temos os pontos disponíveis para desbloquear nossa décima runa, cara. A décima, eu devia ter pego antes, mas eu deixei pra pegar agora, porque eu sou burro. Eu decidi pegar a Perry, cara. Então, chegamos aí, na incrível marca de 10 runas, agora temos a Dodd, Wand, Zap, Frize, Poison, Curse, Inflame, Low Blow, Divine e Perry. A próxima que a gente vai pegar, eu não sei qual que é, agora sobrou umas runas meio memes, mas vamos seguir aí, porque vai chegar uma hora que vai ter mais pontos do que runa, e é isso que a gente tá buscando. Vamos de resumão, então, pra fechar essa bagaça. No episódio de hoje, fizemos Shockhead, Ixapututu, Ixalkar, Magiccientist, Ice Witch e Gossler. Toda essa brincadeira aí, demorou um total de 30 horas e 50 minutinhos, saímos do level 502 para o level 509. Conseguimos mais 180 pontinhos de Charme, estamos com um total de 5.815 pontos. Como a gente pegou a runa Perry, estamos com 15 pontinhos disponíveis, e temos as runas Dodge, Wand, Zap, Frize, Poison, Curse, Inflame, Low Blow, Divine e Perry. E é isso, espero que você tenha gostado, eu sei que teve bastante anúncio nesse vídeo, pouco bestiário, porém, agora que todas as coisas já se ajustaram, eu vou voltar a fazer bestiários. Não se esqueça de conferir, eu sei que eu tô chato com isso, não se esqueça de conferir a Tibi Station, deu trabalho pra caramba, espero que você goste, e tem novidades vindo aí. E é isso, boa cagada pra você aí, boa limpada, agora que você já soltou aquele, e se você estiver almoçando, e agora? Agora ferrou, se alguém estiver almoçando menos isso, desculpa, cara, desculpa. Tenha uma ótima semana, um abraço pra você, e até mais, tchau, tchau. Seu cagão.